Pessoal, como prometido na aula anterior, hoje nós vamos subir a escadinha, certo? Antes disso, eu gostaria de convidar você a entrar no meu site www.vandeir.com.br Ah, ó, antes disso, deixa eu explicar o que é cada um desses aqui, ó, desses termos, né? Então, nós temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ok? Gente, na aula passada, eu tinha dado o exemplo aqui, ó, de 14,5 metros. E eu prometi que eu ia passar esses 14,5 metros para hectômetros, certo? Vamos fazer isso agora. Ectômetro é esse aqui, ó, Hm. 1 metro, 1 metro, 14,5 metros. Então, eu vou desenhar o meu bonequinho aqui, ó. Ele vai subir a escada, certo? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver quantos degrados ele vai subir? Ele vai subir, ó, 1, 2. Então, o que eu vou fazer com a vírgula? Eu vou catar essa vírgula. Não estou subindo, não está movimentando para a esquerda. Então, eu vou catar essa vírgula e fazer aqui, ó. 1, 2, casa para a esquerda. Coloca a vírgula aqui. Posso deixar a vírgula sozinha? Não. Coloca um zero. Vai ficar 0,145 hectômetros. É legal esse método da escadinha, né, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima videoaula com o próximo exemplo. Fui. E aí, ó. E aí, ó.